O curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Ourinhos é um curso que teve sua primeira turma formada em 2010, é um curso novo, portanto, mas ainda assim é um curso que já teve seu reconhecimento e importância, tanto a nível regional quanto a nível nacional. A nível regional, temos a inserção de professores e alunos nos campos de estágio, junto à comunidade, em fóruns intersetoriais, em núcleos no campo da saúde, da assistência social. Então é um curso que se preocupa em colaborar e contribuir para as atividades e ações junto à comunidade. Então temos a execução de diversos projetos de extensão, estágios extracurriculares, que vão aprimorando a relação entre faculdade e comunidade. Então, a nível de reconhecimento nacional, temos o nosso Congresso Internacional de Saúde Mental, que é um evento que proporciona que estudantes e profissionais de todo o país estejam aqui nas faculdades, conheçam os trabalhos da nossa região e também proporcionamos por esse evento que os trabalhos internacionais e nacionais que sejam também conhecidos tanto pelos nossos estudantes quanto pela nossa cidade e nossa região. Então, como mais uma forma de reconhecimento, tivemos já pelo segundo ano o Guia dos Estudantes, que é um guia que os cursos são avaliados por pareceristas de universidades do Brasil todo, por meio de dados que os cursos encaminham e levantam, dados de realidade. E novamente, pela segunda vez este ano, tivemos o reconhecimento com três estrelas, o que nos coloca entre os cursos, os melhores cursos de psicologia do Brasil. Então, isso para nós é muito importante, esse reconhecimento. Esperamos continuar melhorando para que esse reconhecimento seja cada vez maior e que tenhamos possibilidades de alcançar até mais estrelas, aumentando as possibilidades de inserção e de avaliação do nosso curso.